Uma bicicleta avaliada em aproximadamente 2 mil reais foi furtada em Ibatiba, no estado de Capixaba, e recuperada, sabe onde, Lamonier? Em Lajinha, aqui em Minas Gerais. De acordo com informações da Polícia Militar, o furto foi registrado na região central do município. De acordo com a vítima, a bicicleta estava na garagem da prefeitura. Após buscas sem sucesso pela região, os militares fizeram contato com a Polícia Militar de Lajinha, que instantes depois informou ter abordado um suspeito com a bicicleta. A equipe policial foi até a cidade com a vítima que confirmou que a bicicleta ali é minha. Olha lá. E é na divisa lá, né, equipe? É na divisa, quer dizer... Ah, eu tô rindo pra não chorar, o sujeito cata a bicicleta da pessoa num estado e vai pro outro. Ah, lá ninguém vai me encontrar. Aonde? Lá em Lajinha. Vai nessa. Aí.